O presidente da palestra vai ser boa, você pode levar o João Henrique Holanda, né, seu filho? É, que é da boa. Ele aparece nesse comercial aí de Caçapava, aliás, é o trabalho lá desse túnel do Vilela, ele não precisa fazer mais nada, viu, Vilela? Foi espetacular, é a única cidade no Vale que tem um trabalho desse tamanho, foi Caçapava. E o filho dele que aparece aí no vídeo. É, meu filho. Como é que é o nome dele? João Henrique Holanda. Ele vai, pelo menos, na sua vida, vai ser igual ao seu pai, né? É, ele gosta de falar, bastante. Quando você foi falestrante? Não, eu trabalhei em fábrica, né, na indústria, aqui em Jacareí, na Abrama. Na Abrama? Isso, comecei lá em 94. E aí comecei como conferente de armazém, fui crescendo, analista. A Abrama fica na estrada... Estrada do Jaguari. Do Jaguari, que é só buraco agora, né? Vou pedir para o Hélio Nishimoto, que é do governo, dá uma força. Precisa arrumar aquela estrada. A Jacareí tem dinheiro, tem dinheiro, mas tem outras obras a fazer. E ali, tem uma indústria grandiosa, né? Que é a Ambev. A Ambev, né? A Ambev, né? Grandiosa. E passa caminhões, e caminhões, e caminhões. E pior que ela emenda com São José na Represa, onde passa um ônibus. Exato. Mas, o governador Serra prometeu fazer, o Goldman prometeu que já estava a fazer, estava nos dias de fazer. E agora entrou o Alckmin. Só que o Alckmin disse, olha, isso aí é do município. Aí o município tem que fazer. Imagine só. Uma estrada que é uma verdadeira vicinal. Quem que fez aquele asfalto antes? Precisamos ver. Foi a prefeitura, foi o governo do estado, ou o particular. Qualquer dia nós vamos falar aqui a respeito. A estrada está só buraco. Mas, Alexandre, pelo jeito, vai ser uma palestra bonita. Você também vai usar a fala. Outros vão falar lá também. Eu estou vendo o Aroca aí, na relação... Tem muitos amigos que estão... O americano de Ubatuba. O americano, inclusive, está fazendo um trabalho bacana lá em Ubatuba. Ele está com vários pré-candidatos já se preparando para a eleição de 2012. E, pelo que eu estou sabendo, todos virão de Ubatuba para participar dessa palestra. Então, eu acho que vai ser um sucesso. Se Deus quiser, a casa vai estar cheia. E não tenho dúvida que vai ser aí um enriquecimento profissional para cada pessoa que lá estiver presente conosco. Eu acho que o Alexandre está realizando essa palestra para dar oportunidade aos próximos candidatos a vereador e até a prefeito para saber como se portar durante uma eleição. Tem muito banco bobo dando cesta básica, dando isso, dando aquilo. Alguns ganham a eleição, mas outros não ganham. Então, como conseguir o voto? Como ter a credibilidade da população? É isso, Alexandre? O Alexandre teve quantos votos para a deputada, Alexandre? Quase 70 mil. Quase 70 mil votos. É brinquedo? Olha, é difícil. E é isso que você está realizando. E fazer isso de uma forma responsável, séria, quanto mais. Nós vimos conversando no caminho com o Henrique Holanda, que cada pessoa que entrar, que for uma pessoa do bem, você evita de se eleger uma pessoa do mal. Então, aos pouquinhos, a gente vai trocando, vai tirando aquelas pessoas do mal e colocando gente nova, gente realmente do bem. E é isso que a gente quer. Com esse ciclo de palestra, cursos preparatórios, a gente vai, aos poucos, melhorando a qualidade dos nossos agentes públicos, dos nossos vereadores. Da Ilha Bela não vem ninguém? Perfeito, vem. O Simões vem de Ilha Bela. O Simões vem de Ilha Bela. Aliás, um abraço para o Simões lá. Ele vem de Ilha Bela também. Simões, a senhora dele, para todo mundo lá da Ilha Bela, que acompanha o nosso programa, também aquele abração. Mas, na Ilha Bela não tem dengue, mas tem borrachudo, mas só no calor também, né? Que incomoda para burro, hein? Incomoda, mas você passa um negócio... Mas vale a pena. Vale a pena. Vale a pena, uma linda cidade, vale a pena. Paraíso. Paraíso. Simões está devendo aquele peixe e eu estou devendo a visita aí. Mas daí eu vou com o Alexandre qualquer dia aí. Diga a balsa se estiver mais vazia. Porque aquela balsa mesmo, Deus não vai tudo, não, Alexandre. Desanima, né? Desanima. Você entra em uma fila, depois entra na balsa. Depois para sair... Fica com o colo tudo cheio de casquinha de amendoim, que come aqueles amendoins. É, o jovem fica vendendo amendoim, a gente tem que fazer. Vamos comer amendoim. Então, Simões, qualquer dia nós vamos aí. Mas, Alexandre, agradecendo a sua presença. Eu que agradeço, porque todos os nossos eventos são um sucesso graças à ajuda que você dá divulgando. Eu não tenho dúvida que através da sua rádio, do seu programa na TV, o evento vai ser um sucesso graças a essa divulgação. Muita gente está sabendo por conta disso. Eu que agradeço. Mais pela TV, porque a TV alcança 73 cidades. Então, todos poderão vir aqui à Câmara amanhã, 9 horas da manhã. Exatamente. 9 horas da manhã no plenário da Câmara de São José dos Campos. E o evento gratuito. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado mesmo, porque nós estamos lá em cima em audiência. Não sei porquê, mas aquele do céu que colabora. Assista agora o programa Falando Nisso e logo após Vale Shop. Olho na tela. Olho na Band. E agita-se para o lado. Não sei porquê. Não sei porquê. É isso ai caro.